A erva dos vales, dos quintais monturos, nos vagos terrenos, a margem dos muros, a Santa Maria, dos perdões aflitos, recriando perigos para o nosso futuro, refazendo a flora que aflora os lares, difusão nos bares, todos os lugares, reforçando a força e a cura dos mares. E manhã bem cedo, mastruço amassado, e a febre que abre, mistérios e tédios, desfaz sem brinquedo, sensação de credo, e a força das levas, e a cura do medo. A erva dos vales, dos quintais monturos, nos vagos terrenos, a margem dos muros, A Santa Maria, dos perdões aflitos, recriando perigos para o nosso futuro, refazendo a flora que aflora os lares, difusão nos bares, todos os lugares, reforçando a força e a cura dos mares. E manhã bem cedo, mastruço amassado, e a febre que abre, mistérios e tédios, desfaz sem brinquedo, sensação de credo, e a força das ervas, e a cura do medo. E manhã bem cedo, mastruço amassado, e a força das ervas, e a força das ervas, e a força das ervas. Legenda Adriana Zanotto